Onde anda meu amor? Diga por favor O que está fazendo agora? Bosch, Bosch, Bosch Ei, Tchê, Vinícius Araújo 034 Tá sofrendo e agora chora A saudade, a solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Longe de você As lembranças me mostraram Volta, meu amor Meu coração por te chamar Coisa boa demais